E no final do dia, o povo faz companhia, e o violente toca pra gente sonhar. Aqui não se vê tristeza, em meio à natureza, no coração sertanejo, é que é o meu lugar. Escarabelli Produções apresenta A nova voz do Brasil, Arley Silva, o cantor sertanejo apaixonado. Alô, meu povo! Vai começar de novo, galera! Hoje o assunto do canal está daquele live. Por quê? Será que o Leonardo ficou mais grilado ainda com o João Guilherme, o filho dele, depois do que eu vou colocar pra vocês aqui? Porque, veja bem, todos nós sabemos que o Leonardo tem algumas pendengas aí com o filho dele, né? Que, inclusive, até já mostrei pra vocês aqui, né? Algumas besteiras aí que o João Guilherme falou aí sobre o Leonardo e tal. Mas, nesse caso aqui que eu vou colocar pra vocês, eu já vou concordar com o João Guilherme. Por quê? O João Guilherme, deu uma entrevista aí no podcast, ele disse que ele gosta do cabaré, é com o Leonardo e Eduardo Costa. Gente, eu já falei aqui no canal que o show do cabaré do Bruno e Marrone com o Leonardo, o Leonardo e Bruno Marrone, pra mim é apenas um show, né? Não é o cabaré. A essência do cabaré, a musicalidade do cabaré, aquele dinamismo do cabaré só existe com o Leonardo e Eduardo Costa. O João Guilherme acabou de falar aí que ele prefere o cabaré com o Leonardo e Eduardo Costa. Se o Leonardo já é meio grilado com o João Guilherme, agora deve ter ficado mais pé ainda, né? Porque o próprio filho dizer que prefere o cabaré do Leonardo e Eduardo Costa. Você que vai no show do cabaré do Leonardo com o Bruno e Marrone já vai sabendo que você vai assistir um show. E deve ser um baita do show, né? O Leonardo e o Bruno Marrone é um show comum, um show qualquer. Não é o cabaré. Todo o dinamismo que envolve o cabaré só existe com a junção de Leonardo e Eduardo Costa. Isso aí já tá mais do que comprovado, não é apenas eu que falo não, tá? O público fala e agora o filho do Leonardo falou. E eu vou colocar pra vocês aqui o filho do Leonardo dizendo que gosta do show do cabaré do Leonardo com o Eduardo Costa. Antes eu quero avisar pra vocês que no comecinho desse vídeo você escutou um trechinho da música do cantor Alex Silva. E agora vamos ouvir ele, meu grande ídolo, também trata-se de Kenio Mendonças. Gente, eu já disse aqui no canal que esse cabaré hoje em dia nada mais é do que uma forçação de barra. Nada mais. O fato é que o público vai no show do cabaré do Leonardo com o Bruno Marrone não é por causa do cabaré. Porque os dois, né? Tanto o Bruno Marrone e tanto o Leonardo, né? Os três ali são nomes gigantes na música sertaneja. Não é que o público vai ali pra ver, né? E sentir a essência ali do cabaré, não. O próprio filho do Leonardo falando que gosta do show do cabaré do Leonardo com o Eduardo Costa. Veja aí. As que tenham muitas semelhanças e tenham muitos treps que se pareçam. Tem muita vibe por aí que é única, tá ligado? Tem muitos artistas que tem uma vibe única aí. BR, tem os artistas lá fora que trazem coisa que, pô, essa aqui é a identidade do cara e que é específica. E muito foda e é isso, mano. E tipo assim, o cara é... é da hora. E como é que seus familiares reagiram? Tipo, os da música, meu irmão. O Zé, o Pedro, seu pai. Tipo, eles falam assim, mano, da hora o que você tá fazendo. Dá uma paixão que é muito grande. Tipo, o fato da gente se ver pouco também, todas as vezes que vê é sempre muito interessante. E tirando quando, porra, quando eu não vejo ele num show, né? Quando não é um show que ele vai fazer em São Paulo, quando é um DVD. Porque é muito foda, mano. Tipo assim... Mano. Tipo, o cabaré mesmo, que era o... Nossa! Nossa! Tipo, o cabaré mesmo, que era o... Nossa! Tipo, o cabaré mesmo, que era o... Nossa! 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 Esquece. Eu diria... Nossa, eu devia ter trazido a cachaça pra vocês do cabaré. Essa pessoa aqui que você está vendo, foi eleita a pessoa que mais bebe toda sexta-feira. É eminante, é eminante, dã! Sertanejada, com a cara inchada, conhece todo dia de ressaca. Cegam os litros, saem arrancando os tocos, e na pescaria bebem mais que um de oito. O que nunca viu o Leonardo, tanto amamado, o Gustavo Lima com o fígado enxacado. O Eduardo Costa até já confessou que ele não é cachaçairo. Ele é consumidor. Sertanejada, com a cara inchada, amanhece todo dia de ressaca. Cegam os litros, saem arrancando os tocos, e na pescaria bebem mais que um de oito. Temos que respeitar o Marrone Coronel, e se com certeza vai para o céu. Por suportar as cachaças do Bruno, que chegou até o cúmulo. Te pega ele, creu. Sertanejada, com a cara inchada, conhece todo dia de ressaca. Cegam os litros, saem arrancando os tocos, e na pescaria bebem mais que um de oito. O rei que sempre foi muito civilizado, só toma um vinho pra ficar relaxado. Mas a cara do rei, né, ele não engana, por causa da marvada. Ele até já foi em cana, sertanejada, com a cara inchada, conhece todo dia de ressaca. Cegam os litros, saem arrancando os tocos, e na pescaria bebem mais que um de oito. Vamos reverenciar, além da José Rico, esse com certeza, nunca beirou um litro. Conviver com cachaceiros, era tão cruel. Talvez seja por isso, que Deus o levou, sertanejada, com a cara inchada, conhece todo dia de ressaca. Cegam os litros, saem arrancando os tocos, e na pescaria bebem mais que um de oito. Quem nunca viu o Leonardo, quando tá mamado, o Gustavo Lima, com o fígado enxergado. O Eduardo Costa até já confessou que ele não é cachaceiro. Ele é consumidor. Sertanejada, com a cara inchada, conhece todo dia de ressaca. Cegam os litros, saem arrancando os tocos, e na pescaria bebem mais que um de oito. Sertanejada, com a cara inchada, conhece todo dia de ressaca. Cegam os litros, saem arrancando os tocos, e na pescaria bebem mais que um de oito.